E o vídeo de hoje é pra falar que preparação de pele não é nenhum bicho de sete cabeças. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Há quem diga que pele madura não combina com maquiagem, que basta um pozinho e um batonzinho e pronto. Você acha mesmo que eu vou concordar com isso? Apesar da flacidez, das rugas e da linha de expressão, é possível a gente obter um belo resultado com a maquiagem. E pra te ajudar a entender isso, eu gravei um tutorial de maquiagem de preparação de pele. Bem simples. Bora ver? Então, vamos começar? Ó, bom, começo com o corretivo. Na verdade, o meu rosto aí, ele só está com o protetor solar, o hidratante e um pouquinho de primer, tá? Então, como que eu gosto de começar a pele? Eu gosto de começar com o corretivo. Espalho somente nas áreas onde eu quero camuflar as manchas, a parte escura. Então, olha, a parte do meu olhar, ele é bem escuro. E aí, também tem manchas, tem melasmas. Então, eu gosto de fazer essa camuflagem, dar a clareada aí no nariz, né? No meio da testa. E fazer, espalhar com esse pincel. Claro que você pode utilizar uma body blender, que é muito boa. Você pode utilizar também a mão, a ponta dos dedos. Nada impede, tá? Mas o importante é usar. Essa base é ótima. Ela é muito boa pra você estar fazendo uma cobertura média pra leve. Então, eu gosto muito da Mash Master. Ela tem uma cobertura que adapta bem a pele. Ela é adaptável. Então, assim, como ela não é tão densa na cobertura, ela fica bem natural. Você pode ver que eu já fiz a aplicação e o rosto fica com uma cobertura boa, tá vendo? Olha, não nada muito máscara, mas tem uma suavidade. Então, eu tô usando essa escovinha, que eu gosto muito, mas você pode usar outro tipo de aplicador. O pó compacto é ideal pra você matificar a pele. Eu gosto muito de usar. Não fico sem. E esse aí não é um translúcido, tá? Ele tem uma corzinha leve que não me incomoda, não atrapalha. E aí, ó, eu aplico, inclusive, também nos olhos pra poder secar e não ficar aquela marca de corretivo, aquela dobrinha que fica no olho. E agora, a gente vai para o corretivo. Olha, o corretivo faz toda a diferença quando você quer fazer uma pele bem preparada. Ele deixa tudo muito marcado, já começa a dar todo um contorno no rosto. Você não fica com aquela cara branca, aquela cara disforme. Então, eu gosto muito e essa palheta é maravilhosa. Bom, o meu rosto é oval, então o meu contorno é feito nas pontas, queixo e testa. O nariz, é claro, né? Recebe um tratamento, porque o nariz aqui não é aquele nariz, assim, bonitinho, né? Então, a gente tem que dar uma disfarçada, principalmente, assim, nas minhas laterais, que fica mais marcante, né? O narigão. Blush da Bourjois, que é o meu querido amado. Esse é um tom pêssego. E olha, você tá vendo eu passar o pincel? Você pode passar o pincel à vontade, que ele não carrega muito produto. Você pode ver que não tem nada muito marcante, chinelada, nem nada. Olha só. E eu esfrego bem o pincel nele, olha, você tá vendo? E ele não leva muito produto, então, é aquele blush que você faz e você usa com tranquilidade. Você vai aplicando camadas e camadas. Olha que lindo. Eu amo esse blush. Muito bom. Aí vem o iluminador. Esse iluminador da Max Love. Olha isso, gente! Olha! E olha, tô aplicando também na parte da sobrancelha, na parte de baixo, pra dar aquela levantada no olhar, tá? Então, ele é imediato. Olha isso. Você passa e você já percebe que existe aí uma luminosidade muito bonita. Ele é um tom, assim, mais champanhe. Então, fica essa... Olha esse efeito. Pontinha do nariz, pra dar aquela levantada, dar uma rebitadinha nesse nariz aí, que só Jesus. E boca, né? A gente faz esse compridinho aí, que é queixo e boca. Agora, vamos ao resultado final. Bom, o que que eu fiz além da pele? Eu coloquei uma sombra cor da pele, máscara de cílios e batom. Só isso. Viu como é simples? Basta você utilizar os produtos ao seu favor, tá legal? Se você quiser maiores informações sobre os produtos que eu utilizei pra fazer essa maquiagem e essa pele aqui, não deixe de acessar o blog. Eu vou deixar o link aqui em cima pra você dar uma conferida e ir lá ver todos os detalhes de todos os produtos que eu usei aqui, tá bom? Então é isso. Espero muito que você tenha gostado do tutorial de hoje. Se gostou, não deixe de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal. Basta você clicar no botão vermelho escrito inscrever-se, que tá aqui, ó, logo abaixo desse vídeo. Então é isso. Grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.